Tá na hora de Jamel Mês de aniversário Baby Store, ofertas imperdíveis, confira, regata, short e mijão, dois e noventa e nove cada, bores, cinco e noventa e nove, kit pagão, seis e noventa e nove, macacão, doze e noventa e nove, conjunto de um a três anos, dezessete e noventa e nove, concorra mil reais em compras, temos crediário seis vezes sem juros, rua treze de maio, dois mil setecentos e quarenta e um centro, rua Raquel de Queiroz, nove meia quatro, Aero Rancho, nove nove meia três quatro, onze meia um, Baby Store. Primavera, Difusora Pantanal. Neste domingo, leilão virtual de corte MS, às nove e meia, Boi Remates, LN Leilões e Leilo Fácil. Acesse o site e confira os lotes, www.boiremates.com.br ou para mais informações no trinta e dois, vinte e dois, cinquenta, quarenta. Boca do Povo, vinte e cinco mil exemplares para todo o estado. Distribuição gratuita mais de vinte anos. Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Domingo, tem Boca do Povo na Avenida Fosso Pena, no centro de Campo Grande. Distribuição gratuita, fique bem informado. Leia a revista Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Difusora. Todos Guarujá, informa a hora certa. Seis e cinquenta e oito. Todos Guarujá, há vinte e cinco anos, oferecendo serviço de qualidade. Na Todos Guarujá, você encontra diversos modelos de toldos manuais e motorizados, coberturas em policarbonato, tela de sombreamento para proteção solar, além de cortinas e persianas sob medida. Ligue e agende uma visita. Parcelamos em até seis vezes no cartão. Todos Guarujá, inovação e praticidade. Ligue agora. Três, três, meia, cinco, trinta e nove, quarenta e oito. Três, três, meia, cinco, trinta e nove, quarenta e oito. Todos Guarujá. Bom dia! Muita música, alegria e informação. Bom dia, Difusora. Opa! Bom dia! Difusora. De segunda a sexta, às sete e às oito da manhã, tem boca do povo, na sua Difusora, Pantanal. É hora da hora, hora certa. Seis e cinquenta e nove. A partir de agora, 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 o jornalismo com credibilidade e responsabilidade ganha espaço na sua Difusora Pantanal. Difusora! Polícia, polícia, previsão do tempo, previsão do tempo, flashes ao vivo da nossa unidade móvel, política e entrevistas. Está entrando no ar, ao vivo, para todo o Brasil. Programa Boca do Povo, com Pedro e Paula. Vem te falar! E o melhor da notícia, sextou, é sexta-feira! Sextou, é sexta-feira! Dia de festa, dia de alegria! Dia daquela geladinha! Sextou, é sexta-feira! A Difusora é mais gostoso, sextou, é sexta-feira! Conta do Povo, com Pedro e Paula, filho! Alô, amigos, muito bom dia! Estamos iniciando mais uma edição do Boca do Povo aqui pela cento e um ponto nove. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos ao vivo através da ViaMorena.com. É fácil, é fácil. Vou explicar. Facebook.com.br ViaMorena e já estamos juntos. Muito bom! Começamos o programa. Tem muita gente que me pergunta, B, mas qual é o telefone do pastor Diogo Ajala? Tem pessoas que estão seguindo o pastor Diogo Ajala. O telefone dele é 9232. E agora, 1280, 9232, 1280, aí você põe mais aquele novezinho lá aqui, que é para atrapalhar tudo. Combinados? Vamos começar ouvindo a palavra amiga com o nosso querido pastor Diogo Ajala. Alô, pastor, bom dia! Muito bom dia, B, bom dia a todo o povo que nos ouve aí nessa manhã. A abençoa a palavra de Deus, que diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos nós sabemos se nós devemos confessar, abrir a nossa boca para declarar palavras de vitórias. E você, tem ouvido palavras de vitória ou tem ouvido murmurações? Tem ouvido palavras que tiram o foco da sua vida? Tanto o ouvir quanto o falar é importante. Você precisa mentalizar, trazer a existência da sua mente, aquilo que você quer viver. E falar de acordo com isso. E isso se transformará em realidade para a sua vida. Um dia abençoado, cheio de fé para você. Até mais! Difusora Editorial Valeu a Constituição! O STF decidiu por 6 a 5 que prisão em segunda instância no Brasil é ilegal. A decisão era esperada em relação à permanência na cadeia do ex-presidente Lula, porém tem repercussão no país todo e abrange milhares de pessoas presas nessa condição. O ministro Toffoli desempatou, quando estava 5 a 5, dando o chamado voto de Minerva. Como guardião da nossa Constituição, a decisão do STF foi lógica e esperada, vez que nela está explícito que ninguém será preso até ter seu caso julgado em última instância. Mas isso não significa que milhares de presos serão soltos devido à decisão. Isto porque os tribunais possuem mecanismos para selecionar e prender, especialmente em se tratando de crimes graves como milícias, tráfico, feminicídio, homicídio, latrocínio e outros. Nesses casos, o tribunal do júri é soberano. Noutros casos também poderá o juiz decretar a prisão sem prejuízo ou desrespeito à Constituição. Acontece que antes do julgamento de ontem, haviam decisões conflitantes dentro do próprio STF, onde uns prendiam e outros soltavam. Não havia uma uniformidade colegiada que agora passa a acontecer, porque ficou clara a decisão que está uniformizada dentro da nossa maior corte de justiça, de onde emana a influência para as escalas abaixo da justiça. O julgamento do STF não afeta apenas o Lula e outros condenados da Operação Lava Jato e outras operações. Dados divulgados ontem pela Folha de São Paulo, que cita o Conselho Nacional de Justiça, informam que em outubro havia quase 5 mil pessoas presas depois de terem sido condenadas em segunda instância. O que não pode e nem é permitido é que se atulem as cadeias de pessoas para depois, nas instâncias superiores, essas prisões e os próprios processos se acabarem desmontados por falhas processuais, exageros processuais investigatórios e outros aleijões que a pressa permite ou proporciona para depois de atroz sofrimento humano, o preso sair da cadeia com a certeza de que foi injustiçado e espoliado dos seus direitos, uma vez que existe e que estamos todos sob uma Constituição. E ela é um contrato social que em qualquer democracia precisa e deve ser respeitada. Também há o exagero processual que agora termina diante da necessidade de se respeitar a nossa Constituição Federal, que com a decisão de ontem mostra ser a soberana de todas as decisões jurídicas que deverão ocorrer no nosso país. E o que isso representa para nós, povo brasileiro? Representa segurança. Nenhum juiz de primeira ou segunda instância poderá ir decretando, segundo o seu entendimento pessoal, prisões que podem prejudicar pessoas, trancafiando-as nas piores prisões do mundo moderno, para depois soltá-las porque as prisões decretadas foram ilegais. Não se trata de Lula preso ou Lula solto. É mais que isso. É o respeito à nossa Constituição, ao nosso contrato social firmado como balizamento da vida dentro do território nacional. Não se trata do que o Sérgio Moro fez ou deixou de fazer. Trata-se de um postulado que, se a lei foi cumprida sem exageros, ela será respeitada e fim de pau. Também não se trata de colocar bandidos na rua. O jogo é maior e mais abrangente. Se nós, povo brasileiro, quisermos mesmo que a prisão em segunda instância aconteça, não é a justiça a quem devemos pressionar, mas aos nossos legisladores que podem, ouvida a nação, se reunir e fazer uma emenda à Constituição e modificar, extinguir, acrescentar ao nosso contrato social aquilo que o povo, por seus representantes, achar que deve virar lei e que sirva de balizamento a exigir a ação da justiça do Brasil. Não é culpa de ministros, como querem fazer acreditar nas redes sociais. Trata-se de um caso para legisladores. Nosso povo precisa entender que justiça aplica a lei, mas quem faz a lei é o legislador. E legisladores são escolhidos pelo povo, por nós. E estão nas câmaras municipais, assembleias legislativas estaduais, assembleia legislativa federal e também no Senado. Memorizar os ministros pela decisão de ontem é partidarizar uma discussão que não cabe. Se querem prender em segunda instância, então o caminho para que isso aconteça é você falar ao seu legislador federal, o seu deputado federal. A decisão do ministro Toffoli foi sóbria. Acompanhei o voto do ministro Toffoli. Ele mesmo citou vários exemplos de fatos que se postergam com indecisões no nascedouro da justiça, que são as primeiras e segundas instâncias. E trouxe à baila o caso da boate Kiss e o sofrimento dos parentes das vítimas e a indecisão, até agora, da primeira instância em finalizar aquele caso. E haverá postergação que podem extinguir processos nesse caminho até o trânsito em julgado, mas caberá à justiça andar de forma rápida para que isso não aconteça. E não aconteçam mais nos escaninhos da justiça o famoso embargo de gaveta. É só juiz não permitir que casos sejam esquecidos e simplesmente se ponhem a despachar. Se a justiça andar rápido, ninguém que for acusado ficará sem cumprir a pena que lhe foi imposta. Então, o que se deve é fiscalizar o judiciário. E aí é um papel a ser feito nas redes sociais, especialmente pela imprensa, e isso nós brasileiros sabemos e aprendemos fazer muito bem. Renova-se, por fim, o papel do rádio, do jornal, das revistas, das redes sociais e das TVs. E ao juiz caberá o papel de desempenhar suas funções de forma rápida e eficaz, sem invencionir-se, nunca esquecendo que um passo dele em falso, ele poderá responder por isso. Portanto, aquela brincadeirinha do prende e solta se acabou no Brasil. Isso garante a todos segurança jurídica. Se houverem injustiçados, eles serão corrigidos. Se houverem os que necessitam serem presos. As portas das prisões se abrem a eles. E se houverem descontentes, o caminho será procurar os legisladores eleitos e pedir que façam aquilo que a nação deseja. Ou seja, isso é democracia. A nível internacional, se era essa segurança jurídica que os investidores queriam, não há mais nada a reclamar. Bom dia. Bom dia. Para você que é justo e que é honesto. Bom dia. Olha, já são sete e quatorze. Vamos direto a tempo e temperatura. Campo Grande, hoje apresentando um clima maravilhoso, fresquinho, delicioso. Já choveu no nosso Pantanal. Pode chover no estado todo. Vamos trazer quem entende disso. Dona Érica Fernanda. Alô, Dona Érica. Bom dia. Oi, Bê. Bom dia. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. A primeira sexta-feira do mês de novembro será de muita chuva em todas as regiões do estado. Choveu ontem forte em várias regiões de Mato Grosso do Sul, incluindo na capital. Por volta das três horas da tarde, choveu forte no centro e em vários bairros de Campo Grande. E hoje, sexta-feira, a previsão é a mesma. Muita chuva em todo Mato Grosso do Sul e na capital tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Em Campo Grande, o dia será de céu nublado, com pancadas de chuva a qualquer momento. Temperatura máxima no período da tarde de 33 graus. No sul do estado, em Dourados, Ponta Porã, Mundo Novo e Naviraí, 32 graus. Nova Andradina, Aparecida do Tabuado, Três Lagoas, região leste do estado, 34 graus. E no Pantanal do estado, o calorão ainda continua, com os termômetros podendo chegar aos 36 graus em Miranda, Ladário, Corumbá e Porto Brutinho. O tempo instável se estende para o fim de semana. Amanhã em Campo Grande, sol com muitas nuvens durante o dia, período nublado e chuva a qualquer hora. Mínima ao amanhecer de 22 graus e a máxima não deverá passar dos 29. No domingo, mínima de 21 e máxima de 28 graus, com 86% de chances de chuva em Campo Grande. Portanto, de hoje até domingo, a chuva deve se fazer presente em todo o Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, deve chover a qualquer hora do dia, com máximas que não devem passar dos 30 graus. E mesmo com o tempo parcialmente nublado, o Aeroporto Internacional de Campo Grande opera normalmente nesta manhã de sexta-feira. E com notícias do site Boca do Povo News, Érica Fernanda para a Rádio Difusora. Um ótimo fim de semana a todos e até segunda. Difusora! Agora, no seu programa Boca do Povo! Cotação Agropecuária! Gabriel Borges, bom dia! Bom dia, B! 8 de novembro, o boi gordo é negociado a R$ 163,00 e vaca gorda a R$ 152,00, com pagamentos à vista livres do Fundo Rural. No mercado de suínos para abate, o valor é de R$ 4,50 o quilo vivo, pagos entre 7 e 21 dias. Na batida do martelo, gado magro nos seguintes valores. Bezerro Nelor, R$ 7,80 o quilo vivo, Bezerra Nelor R$ 5,95, Boiadeira Nelor R$ 4,50, Cruzada R$ 3,90, Vaca Liza R$ 4,80 e o boi magro R$ 5,30 o quilo vivo. Já o quilo das sementes de capim, Paiaguás R$ 14,60 e Massai R$ 8,90. No mercado físico de preço ao produtor, litro do leite tipo C R$ 1,02, milho R$ 60,33 e soja R$ 79,00. Na agenda de sábado às 19h em Rio Negro, leilão de corte da Pantanal Leilões. Quer comprar ou vender o seu gado? Acesse Gabriel Borges, leiloeiro rural no Facebook, Difusora Pantanal, levando as cotações ao campo. Bom final de semana a todos e um abraço, beijo! Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Boca do Povo, com B de Paula, filho! Olha, já são 7h17. Vamos chamar quem? Elton Davis. Bom dia! Bom dia, B de Paula, bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. E para fechar os destaques desta semana, retirada de postes na 14 de julho deve ser concluída em até uma semana. É isso mesmo, B. Com o Reviva Campo Grande, a rede elétrica passa a ser subterrânea numa transformação do cenário urbano da mais tradicional rua de Campo Grande. Ao longo de toda a extensão da área de intervenção da 14 de julho até o cruzamento da Avenida Mato Grosso, serão removidos 96 postes e mais de 10 quilômetros de cabos. O prefeito Marquinhos Strad informa que a obra do Reviva Campo Grande está 97% concluída. Drenagem, rede de esgoto, sistema de abastecimento de água, telecomunicação, rede de iluminação, segurança, TI e vistoria técnica estão prontos. E tem mais, B. de Paula, árvores floridas garantirão explosão de cores na nova 14 de julho com o plantio de 180 árvores que fazem parte do paisagismo da via. Até segunda com mais notícias da Prefeitura de Campo Grande. Muito bom, são os 7h19 e vou dar uma passada aqui na viamorena.com. A Rosemarie já está por aqui, o Guga Mantini, o Carlos Henrique Santos, está cutucando aqui, está dizendo, deixa eu ver aqui. Mengão, mais uma vez, chupa Palmeiras, esse flamenguista, hein? A flamenguista não, framenguista. O Jorge Otubo, o Jorge Luiz Santos Bitancur também passando por aqui, o Everton Falcão Garcia desejando a todos um ótimo final de semana e a Silvia Sestari dizendo que ama o nosso programa. Obrigado. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. O seu Moacir hoje não veio, né, GG? Hoje não veio. A chuva? A chuva, né? A chuva. Ele não comparece. Deve estar dormindo nessa hora. Tá bom, não culpo uma sexta-feira, até eu se pudesse teria ficado, né, de boa. Segundo o Caerica disse que vai chover mais ainda, viu? É, é espelta como que está. Tá bom, é, são 7h20, deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. O Guilherme Filho chegou. Tá na linha. Tá no camarim? Tá no camarim. Tá no camarim, mas já posso chamá-lo? Tem o Paulo Otarambi. Tem o Paulo Otarambi. Ah, de Brasília. O assunto hoje está fervendo, esse assunto da prisão em segunda instância, é ou não é? É, e o pessoal parabenizando você aqui pelo editorial. Sim, muito obrigado. Aliás, é a título de esclarecimento. Eu vou chamar. Vou chamar o nosso querido Paulo Otarambi. Alô, Paulo! Bom dia! Por seis votos a cinco, o Pleno do STF derrubou a execução de pena após segunda instância. O voto decisivo do ministro presidente Dias Toffoli. O voto decisivo foi do ministro presidente Dias Toffoli, que chegou a dar a impressão de que votaria pela manutenção, mas confirmou aquilo que já era uma tendência. Por maioria de seis votos e nos limites dos respectivos votos proferidos, foi julgada procedente a ação, vencidos o ministro Luiz Edson Fachin, que a julgava improcedente, e os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme esta é a proclamação. Questionado sobre os efeitos do julgamento para a operação Lava Jato, o ministro relator Luiz Edson Fachin analisou da seguinte forma. Evidente que se altera um mecanismo que considero importante. Estive entre aqueles que restaram vencidos na compreensão que se firmou hoje. E, portanto, creio que do ponto de vista dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, deixamos de ter um mecanismo relevante e importante, e, em meu modo de ver, constitucional, mas isso não significa que todos os esforços para que haja o devido combate nos termos da Constituição e com as garantias constitucionais deixará de ser feito. O relator falou ainda sobre como fica a execução desta decisão tomada pela Suprema Corte na noite desta quarta-feira. Nenhuma liberação automática de quem quer que esteja preso por condenado em confirmação de segunda instância. A consequência que tem é que retira-se o fundamento, que até agora era majoritário, e, a partir de agora, os juízes decretarão ou não as prisões cautelares. No voto que decidiu placar, a sentença proferida não será aplicada a crimes considerados hediondos. De Brasília, Paulo Otarã. A política levada a sério com Guilherme Filho. Guilherme Filho, nesta sexta-feira, seja bem-vindo. Alô, Guilherme, bom dia. Bom dia, Medipaula, bom dia, amigas e amigos da Difusora. O grande fato político do dia é, sem dúvida alguma, a decisão de ontem à noite do Supremo Tribunal Federal, que considerou a possibilidade de só haver prisão depois do trânsito em julgado, ou seja, depois de esgotado todos os recursos por parte do réu. Isso significa, na prática e na política, que o ex-presidente Lula poderá requerer agora o direito de responder em liberdade aos recursos nos quais ele já foi condenado e ficando assim livre da prisão. Lula não poderá, contudo, recuperar os seus direitos políticos. Para isso, dependeria de reverter as decisões já tomadas. Mas poderá ficar em liberdade, ajudando o seu partido e participando da política, que é o que se prevê. O fato que se traz agora, o fato relevante agora, é essa possibilidade, aliás, já confirmada pela defesa do ex-presidente, que deverá, ainda hoje, ou tão logo a decisão seja publicada, pedir na justiça a liberdade do ex-presidente. Política, assuntos do dia a dia, entretenimento, pra toda a família, é, volta do povo, com B de Paulo a Filho. Difusora, 7h24, vou dar uma passada aqui no viamorena.com. César Ferreira, passou por aqui perguntando do Sérgio Cruz, eu vou perguntar pro Índio, né, que tá aqui também, vamos saber notícias do Sérgio Cruz agora. Como é que tá o Sérgio Cruz, Índio? O Sérgio Cruz tá, como, como já foi passado, né, só exercitando, né, só fazendo exercitando, mas tá muito bem já. Fisioterapia, né? É, fisioterapia, musculação, né, pra fortalecer os músculos novamente. Vai sair de lá um super homem. Vai sair super pompado. Tá bom, legal, obrigado. Deixa eu ver, então, o Sérgio já respondi, o Adalto Leite mandando um abraço pra gente e parabenizando a gente, olha, mesmo atrasado pelo dia do Radialista. Aliás, são tantos os dias de Radialista, eu acho que todo dia o cara fica cumprimentando o Radialista, é todo dia. Ah, hoje, é semana que vem, será, faz dia do Radialista, é isso aí. Eu também pensei nisso, viu, o Guilherme recebe mensagem. Eu também pensei nisso, viu, Luiz Carlos Caxambu tá pedindo pra que a gente mande um beijo pra neta dele, a Débora Evelyn, que faz 15 anos amanhã, sábado, e recebe um beijo do Caxambu e da Dona Sofia. Beijo pra você também, ô Débora, estuda muito aí, guria. São 7h26. Rafael Monteiro Azevedo, bom dia, tenha uma ótima sexta-feira, abençoada pra você e toda a equipe, muito obrigado. O Alberone Vasconcelos passando por aqui, o Osman de Matos, bom dia, nem tudo está perdido. Vou fazer uma consideração aqui, né, condenado sobre a prisão de segunda instância. A Gidilce Oliveira também mandando o seu bom dia e eu vou falar aqui com Dona Dona Dona... Perdi meu negócio aqui, perdi o meu negócio, agora já achei o meu negócio. A Dona Leonira. Deumira. 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 Deumira, você mora onde, Deumira? Eu moro no Bom Jardim. Primeiro, bom dia, seu B. Bom dia, claro. Bom dia pra todos os seus ouvintes. Obrigado. E muito obrigado por me dar essa oportunidade de estar aqui participando um pouquinho com o senhor. Muito obrigado de você, Sartre. Eu moro no Bom Jardim, sou presidente da Associação de Moradores e eu vim aqui solicitar um favor que eu sei que o senhor sempre está nos ajudando. Eu trouxe cinco convites, deu uma pastelada que nós estamos fazendo amanhã, dia 9. Eu adoro pastel. Então está convidado a participar com nós. A segunda deliciosa pastelada, dia 9, é amanhã? É amanhã. Às 13 horas, na Associação de Moradores do Bom Jardim. Legal. Vai muita gente, todo mundo gosta de pastel. É uma delícia. Um pastel bem feito, com amor, com carinho, com dedicação. E o que nós estamos fazendo, seu B, é pra nós restaurar, reformar nosso centro comunitário. Porque eu estou trabalhando, estou lutando para reformar, reconstruir o que foi destruído pelos vândalos. Como destrói? Pelos vândalos, né, seu B? Porque ninguém respeita, eles não têm respeito por nada, pelas coisas, né? Então ali destruíram tudo, roubaram, muita coisa. Então nós estamos reconstruindo o centro comunitário. Veja só, já estamos com o projeto pronto para a implantação de uma academia ao ar livre. Ah, então, mas tem que tomar cuidado, tem que ficar vigiando, porque senão levam a academia para casa. Não, se descuidar, não, e a gente não duvida isso daí. Porque quantas já foram colocadas e infelizmente foram destruídas. E é uma pena, porque o camarada quando está destruindo isso, ele está destruindo o dinheiro dele mesmo. Ele não tem essa consciência. É, isso daí é o que a gente fica triste. Então eu quero convidar ao senhor primeiro para participar com nós amanhã. O índio está convidado. O índio está lá, o índio você aceita ele indo lá de cocar ou sem cocar na cabeça? Não, de qualquer forma que ele for, é aceito. Até de tanga, ele pode ir de tanga não, não vá de tanga, hein, por favor. Porque sua equipe aqui é bem aceita lá. Muito obrigado. Tem uma grande audiência, por isso é que eu resolvi vir, que muitas pessoas me falaram. Delmira, vai lá na rádio. Vai no B de Paula. Vai no B de Paula e pede para ele ver se o Potência sorteia os convites para nós. Eu vou até colocar aqui, olha, focaliza aqui, hein, Dio. Tá, ó, isso daqui vai ser sorteado no programa do Potência, tá bom? Legal? Bom. Então, eu quero convidar a toda a população, a todos os moradores do Bom Jardim e dos outros E da região, né? E da região, né? E toda a região ali, todos são bem-vindos. Que o que eu quero é começar a trabalhar dentro da minha associação restaurada. E viva o pastel! E viva o pastel! E agradeço ao senhor e a todos os colaboradores que estão nos ajudando para que esse evento possa acontecer. Vou entregar para o Potência esse daqui, tá bom? Tá bom, seu bem. Muito obrigado e Deus que abençoe o senhor. Tá bom. Olha, eu vou para um rápido intervalo comercial. Eu acho que o rádio precisa de abrir para as pessoas participarem, para as pessoas falarem, não é? Porque são pessoas importantes. Você vai lá no Bom Jardim e rádio para todo lado ligado na difusora. Qualquer lugar que você vai. Isso é o resultado desse rádio aberto que a gente faz. Mas eu tenho uma novidade para vocês. Bom, vocês sabem que eu sou amigo do Ed Carro, lá de Porto Murtinho. O Ed Carro me mandou uma música ontem, que eu fiquei olhando. Como é que... Tem uma cantora mesmo, nacional, chamada Marília... É Marília Mendonça? Maria Mendonça. Ah, sim, é. Lembra um pouco. É Maria Mendonça ou é Marília? Marília, Marília. Marília de São Paulo. Marília, Marília. Marília, nome da minha cidade. Isso, Marília Mendonça. Realmente parece que lembra um pouco a Marília Mendonça. É o estilo, né? Nossa, mas essa menina é muito... Ô, Gegê, dá uma palhinha disso daí para quem está do outro lado do rádio sentir a pegada da coisa. Para vocês verem. Olha que coisa linda. Põe no ar aí. Põe no ar. Sei que fui mais um trouxa em sua vida E mais um na sua cama Para aumentar a sua fama E depois abandonar Seu amor Veio a gente em meio... Ó, você vai ficar conhecendo esta jovem. Ela é compositora, ela vai conversar com a gente E a música dela não foi para rádio nenhuma Ninguém... ainda não... ninguém falou nada É ou não é, Gegê? É, até agora nada. Você nunca tinha nem ouvido... a gente nem sabe o nome completo dela A gente sabe que é Thaís. É Thaís. Exatamente. Só isso. Só isso. Nada mais. A gente já estava falando, mas Thaís, né? Foi o que o Ed Carlos mandou, né? Aí você ficou me perguntando, mas é Thaís do quê? Eu falei, eu não sei. Eu não sei, mas eu ouvi essa música, essa música aí você ouve e você não esquece Principalmente esse pessoal nosso aqui que mexe com muita dor de cotovelo O Potência, o Bissurdo... Arrasta o chifre no chão O Bissurdo que diz isso Essa é de arrastar o chifre no chão Essa é uma dor de cotovelo lindíssima Lindíssima Mas é depois dos nossos comerciais e eu volto já já Difusora FM 101,9 Você em primeiro lugar Difusora Nilcia, informa a hora certa Difusora 734 Finais de semana Black Novembro É na Loja Nilcia Todos os finais de semana de quinta a sábado A Loja Nilcia estará com desconto de 20% em toda a loja Aproveite para antecipar o seu Natal Compre os presentes de toda a família Camisas, jeans, botas, botinas, linhas anatômicas de calçados, cintos e acessórios Avenida Mato Grosso, mil e oitenta Centro Loja Nilcia Seu estilo da cidade ao campo Watts nove nove oitocentos e oitenta quatro sete trinta Consulte as condições de pagamento A Frutaria e Mercearia Macaúba do Ivan e da Rosângela Lá você vai encontrar frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias E na mercearia tem tudo o que você precisa Para abastecer a sua casa com os melhores preços É muita fartura, gastando pouco Bora aproveitar Frutaria e Mercearia Macaúba Avenida Carlinda Pereira Contar Número dez No Bosque da Esperança Lave seu carro com segurança e qualidade No Rei do Jato buscamos e levamos seu veículo Aberto de segunda a sábado das sete às dezessete horas Lavagem simples, completa e higienização de ar-condicionado e bancos de couro Polimento cristalizado e muito mais Rua Unicieto, Severo Monteiro, número nove, Vila Margarida Em frente a SEMED, telefone nove nove dois oito nove noventa setenta Difusora Eu gosto De sete a dez de novembro na Praça do Papa Best Feirão Queima total de estoque para fechar o ano de carro novo Mais de trezentos veículos em exposição Taxas especiais e a primeira parcela para quarenta e cinco dias Best Feirão na Praça do Papa O último feirão do ano De sete a dez de novembro na Praça do Papa Best Feirão Primavera Difusora Pantanal O cotonengo tem a honra de convidar você e sua família para prestigiar o nosso décimo quarto porco no rolete Que será realizado domingo, dia dez de novembro das onze e meia às quatorze horas Convites antecipados a trinta e cinco reais Informações três três cinco oito quatro oito quatro oito Rua Jamil Basmagi novecentos e noventa e seis Mata do Jacinto Caranta já o seu ingresso e venha somar conosco Décimo quarto porco no rolete do cotolengo Boca do Povo, vinte e cinco mil exemplares para todo o estado Distribuição gratuita mais de vinte anos Boca do Povo, a revista que todo mundo lê Domingo, tem Boca do Povo na Avenida Fonçupena No centro de Campo Grande Distribuição gratuita Fique bem informado Leia a revista Boca do Povo A revista que todo mundo lê Difusora Concressul pré-moldados Sempre o menor preço Informa a hora certa Difusora sete trinta e sete Ei companheiro, tá pensando em iniciar uma construção? A Concressul é uma empresa suma togrossense Especializada em construção de pré-fabricados de concreto E os preços são imbatíveis Temos galpão para indústrias Galpão para sua chácara ou fazenda Estrutura para prédios Salões de festas E também galpão para quadras de esportes Concressul Sempre o melhor preço de galpão Visite o Instagram e o Facebook da Concressul Ligue trinta e vinte e cinco meia quatro vinte e cinco Vou repetir Trinta e vinte e cinco meia quatro vinte e cinco Concressul Você em primeiro lugar Difusora Você está ouvindo Programa Boca do Povo Ao vivo para todo o Brasil Verde Paula Sexta-feira É dia de um programa mais solto São sete e trinta e oito O Gegê Aquela música você parou De onde Você entrou nos comerciais Ou você Não consegue voltar lá Está no meu ponto aqui Eu pego onde você quiser Então vai Coloca ela no ar Que eu vou fazer um comentário a respeito disso Põe essa música Difusora Sei que fui Mais um trouxa em sua vida E mais um na sua cama Pra aumentar a sua fama E depois De abandonar Seu amor Veio ardente em meio ao fogo Difusora Me tomando pouco a pouco Fui me deixando levar Se quer saber Eu não estou mais nem aí Olha Essa Essa jovem Isso daqui foi gravar Por incrível que pareça Está Está numa É uma gravação Excelente Feita aqui no estúdio do Guarani Que é meu amigo Que é O estúdio dele É top Não é o Gegê? Irvânio Vargas Esse é o cara É bom? Bom É bom mesmo? Conheço muito Tanto é que está aí o produto que ele fez É um cara excepcional Ele é muito bom Vamos conhecer a Thaís Bom dia Thaís Bom dia Tudo bem? Por que que esse vozeirão no disco E aqui essa vozinha Bom dia O que que foi? Ah a gente está Noitada foi danada ou não? É meio tímida ainda Mas Você é tímida? Ah muito Mas ninguém está nem vendo nós A gente pode falar aqui o que quiser Ninguém está vendo nós Isso é o problema Depois que vê vai falar Ué você? Você viu? Isso daí eu contei para ela Que uma vez eu marquei um encontro Eu era jovenzinho Começando em rádio Marquei um encontro Fui Aí a menina bonita demais Olhou para mim e falou assim Mas você é só isso Aí eu falei Ainda eu dei uma de besta Né? Mas como assim? Você Thaís Você é de Presidente Epitácio Isso Nós moramos um tempo lá E eu fui criada aqui em Campo Grande mesmo Você veio para cá com 3 anos Isso Tererezeira nata agora Nata é claro Mas você tem uma Uma É A tua música Ela parece com Você se inspirou em qual cantora? Olha tem um cantor que hoje está na mídia Né? Que vem trazendo uma novidade Que é o Gustavo Lima Ele trouxe a bachata para cá Para o Brasil né? Aham E foi um ritmo assim que eu abracei Que ritmo que é esse? Bachata É tipo um merengue Aham Né? Misturado com um sertanejo Meio romântico Aham E dá um balanço legal né? Isso E eu componho desde os dezesseis anos de idade Só que só agora Eu tive aquela coragem assim De tirar do papel e falar Não, não é mais brincadeira Mas como é que você Por exemplo O Ed Carlos ligou para mim E falou Olha eu descobri Uma moça Que essa vai ser Sucesso nacional É Ela tem composições lindas Ela canta muito bem Como é que você foi acontecer em Porto Murtinho E não aqui que é capital? Pois é A gente tem amigos lá né? Família O pessoal da fazenda Que eu conheço É a professora Kelly Aham E ela é uma pessoa muito conhecida lá em Porto Murtinho A família Quintana na verdade é muito conhecida em Porto Murtinho Aham E eles tem abraçado de verdade né? Tem me acolhido E falou Olha Thaís O que a gente puder fazer por você aqui em Porto Murtinho Eles tem um grande contato né? Aham E eles abraçaram mesmo a causa junto comigo E aí chegou lá Mas por que lá e não aqui? Porque aqui você balança uma árvore dessa Cai um músico né? A oportunidade é pouca E a gente Quer dizer Aqui você balança uma árvore e cai um músico Cai um músico Tem muito músico Tem todo mundo correndo atrás do sonho né? Aham E eu procurei assim nas cidades que o pessoal já desacreditou né? Porto Murtinho interior né? Aham Olha como que as coisas Deus escreve as coisas de uma forma que pra gente é até difícil compreender né? De Porto Murtinho hoje você já está aqui Na emissora mais ouvida da cidade Especializada no sertanejão brabo E de repente você já está aqui Olha como que são as coisas Isso é a benção de Deus mesmo É um propósito que eu fiz e está dando muito certo Qual que é a emoção de ouvir a música numa emissora de rádio? É O que você sente? Porque você é compositor e você só compõe dor de cotovelo ou tem outras coisas? Ah não A gente está trabalhando outras músicas aí que fala de tudo De quando você adquire uma benção e perde ela Quando você arranja um amor Quando você perde um amor Quando você quer procurar um outro amor Tem composição pra cada tipo de sofrimento Pra tudo É igual a farmácia então Tem remédio pra tudo Tem remédio pra tudo Ô Thaís Olha já tem um monte de gente aqui Olha um monte de gente aqui Subindo aqui as curtidas aqui Thaís Como é que você compõe? Você compõe no momento de sofrimento ou você compõe mesmo no momento de inspiração? Às vezes eu sou uma pessoa que gosta de analisar tudo Você é romântica? Muito Muito, muito, muito Eu gosto de analisar tudo à minha volta Então tudo pra mim é motivo de inspiração Caiu uma folha da árvore e eu já falo Nossa que bonito Eu já penso em compor alguma coisa sobre isso Você é uma poetisa mesmo Eu gosto muito Eu fico Eu ontem ouvi várias vezes a sua música E coloquei pra tocar ontem lá em casa E a minha esposa que também gosta de música Entende de música Disse ó É boa É muito boa Pode levar Porque essa menina vai ser sucesso Olha aí E olha Quando as pessoas que muitas vezes querem um contato com você Como é que elas podem... Por onde que elas podem fazer esse contato, Thaís? Bom, minhas redes sociais, né? É o Thaís Rodrigues Eu tenho uma página no Instagram Que é Thaís Champs C-H-A Ai, 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 ai Thaís com I Y Y É Thaís Rodrigues O Facebook e a página O Instagram é Thaís Champs C-H-A C-H-A-A-M-P-S M-P-S Eu fui procurar saber Era campeão, né? Eu falei, ah, gostei É isso aí, né? Pessoal falando Champs, Champs Eu abracei Aí eu coloquei esse meu apelido Dos meus colegas de escola Daquele tempo, né? E quem quiser contratar você Qual é o telefone que pode ligar? Tem o telefone ou não? Tem Qual é? 9-2 Deixa eu marcar aqui 9-2 9-2 9-2-40 É 9-2-40 Isso Aham 6-3 Aham Trinta e oito Trinta e oito Então tem mais um nove aqui na frente, então? Isso E tem o É 9-9-2-40-6-3-3-8 Isso E tem o telefone do meu assessor Que é o O Mário, né? Aham 9-9-8 Fala, Mário Trinta e quatro Trinta e quatro de novo Dezessete Ah, legal Então Pode estar entrando em contato com ele E passa todas as informações Olha, com o Mário Se você quiser contratar E aproveite Porque você vai entrar pra história Que essa moça Não vai ficar aqui Não Infelizmente Pra nós Infelizmente Pra ela Essa moça vai ser Sucesso nacional O telefone dela É o telefone pra você contratar ela Você que tá aí, ó Que gosta de atrações boas Pra final de semana É No 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 seu barzinho Na sua casa Onde quer que seja Liga então Agora É Mário, né? É Mário É 99-834-34-17 99-834-34-17 Vamos Vamos ouvir um pouquinho Sua música? Vamos Vamos São 7h47 Olha a música dessa moça Põe no ar, GG Faz favor Difusora Sei que fui Mais um trouxa em sua vida E mais um na sua cama Pra aumentar a sua fama E depois de abandonar Seu amor Veio ardente em meio ao fogo Me tomando pouco a pouco Fui me deixando levar Se quer saber Eu não tô mais nem aí Se quer saber Você quem vai ter que me ouvir Meu coração que sentia de esperança Tá preparado pra sofrer essa mudança Se quer saber Eu já tenho a solução Eu vou dar ordens a meu próprio coração Ele que é pouco Mas é louco e não se cansa Tá preparando Um sentimento de vingança O difusora Legal Vocês vão ouvir na nossa programação Já tem a Roseli Nazário Tá dizendo aqui Que você é a Marília A segunda Marília Mendonça É É legal isso, né? Oh, demais Nossa Essa avaliação sua É muito boa Porque você canta muito Muito obrigada A gente fica vendo aqui É fácil Quando a gente pega um brilhante na mão Pela prática do rádio Da sonoplastia Da locução Etc A gente já sabe que está com um grande valor na mão Isso é muito importante Vindo de profissionais assim como vocês, né? Porque a gente coloca tudo em construção, né? A gente vai pegando as opiniões, tudo E vai montando, vai pra sempre dar o melhor pro público Muito obrigado por você ter vindo aqui Sucesso pra você Muito obrigado Como que chama essa música? Sentimento de vingança Sentimento de vingança Caramba, isso daqui é Essa música é uma tijolada O cara que tiver Tiver O cara que perdeu o grande amor Ou a mulher que perdeu o grande amor Vai cantar mesmo Isso é Ela é uma música assim Que entra fácil no ouvido e no coração da gente Foi pra machucar mesmo Mas você disse que já tem outra que já está no vão Mas peraí, deixa essa primeiro fazer sucesso Precisa lançar outra Pois é, a gente não pode deixar a peteca cair, né? Então a gente está em fase de gravação de uma outra música E quando essa daí não tiver mais lugar pra tocar A gente vai lançar outra já e vamos pra cima Legal E aqui a Difusora é o primeiro lugar Muito obrigado Eu quero desejar pra você felicidades Muito obrigado, obrigado pela oportunidade Deus abençoe sempre o seu programa Muito obrigado Tá bom? E vamos Coloca aí no nosso playlist, viu? Essa turma nossa aí O Potência O Bissurdo O Breginho O Valdemir na noite Tocar porque é boa É boa, GG É boa É boa Opa, bem legal É bem o estilo da rádio O estilo pá Sofrência, aquele negócio todo Então, você já sabe o nome da música? Ah, como que é o nome da música, Thaís? Sentimento de Vingança Vou anotar aqui Sentimento de Vingança Anota aí Sentimento de Vingança Thaís Champs Thaís Rodrigues Tá valendo, tá valendo Obrigado, muito obrigado pela presença de vocês Nosso carinho Sucesso pra você Muito obrigado Não preciso nem desejar Porque eu sei que você vai ser sucesso Dá pra sentir isso Amém Tá bom? Vai com Deus Amém Obrigada aos ouvintes aí conectados aqui na rádio Bom, eu vou a um rápido intervalo comercial Eu volto já já e vou trazer, sabe quem? O Grilo A frutaria e mercearia Macaúba do Ivan e da Rosângela Lá você vai encontrar frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias E na mercearia tem tudo o que você precisa para abastecer a sua casa com os melhores preços É muita fartura, gastando pouco Bora aproveitar Frutaria e mercearia Macaúba Avenida Carlinda Pereira Contar, número 10, no Bosque da Esperança Lave seu carro com segurança e qualidade No Rei do Jato buscamos e levamos seu veículo Aberto de segunda a sábado das 7 às 17 horas Lavagem simples, completa e higienização de ar-condicionado e bancos de couro Polimento cristalizado e muito mais Rua Onicieto Severo Monteiro, número 9, Vila Margarida Em frente a Sened, telefone 99289-9070 O Cotolengo tem a honra de convidar você e sua família para prestigiar o nosso décimo quarto Porco no Rolete Que será realizado domingo, dia 10 de novembro, das 11 e meia às 14 horas Convites antecipados a trinta e cinco reais Informações, três, três, cinco, oito, quatro, oito, quatro, oito Rua Jamil Basmagi, novecentos e noventa e seis Mata do Jacinto Caranta já o seu ingresso e venha somar conosco Décimo quarto forco no Rolete do Cotolengo Você está ouvindo Programa Boca do Povo Ao vivo para todo o Brasil E agora, os cacarecos do Grilo Legal, sete e cinquenta e três Bom, a Roseli Nazário disse Roseli Nazário Carvalho Que a Thaís é maravilhosa O Mário Neres Diz que ela é a Marília Mendoza do Pantanal Olha que legal O Albertino Matos Deixa eu ver o que ele disse aqui B de Paula Bom dia Que diamante apareceu aí hoje, hein? Gostei muito Obrigado, Albertino O Chaves Fermiano Bom dia a todos Parabéns pela programação A Vitalícia Ferreira Bom dia, querido B E um enorme É um enorme prazer estar assistindo vocês aqui Pela Via Morena Um abraço pro seu Eli Marques Do Jardim Novos Estados Um parabéns pelo programa e um sucesso Muito obrigado Bom, Grilo chegou Isso Ele já chegou querendo quebrar o microfone aqui Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia a todos Tudo bom? Bom dia, Campo Grande Bom dia, Mato Grosso Sul Gostou da Marília Mendonça do Pantanal? Bastante Essa menina canta muito Muito mesmo, é verdade Então bom Vamos falar de polícia Mas, Pedro, Paulo Antes de falar de polícia Eu vou falar aqui de dois eventos Nessa cidade Que vai acontecer Um hoje Dia 8 às 18 horas Lá no plenário da OAB Muito importante Para as pessoas que cuidam de idosos E principalmente tem casas para isso Aqueles que me ouvirem Se estiverem interessados Seria muito bom ir lá hoje Porque hoje nesse plenário Lá vai haver uma avaliação Da primeira caminhada de feliz Rumo à dignidade do idoso E também vão ser discutidas As mudanças da RDC 283 Que é o terror da Anvisa Contra quem tem casas para cuidar idosos Então é importante Quem seja do ramo Esteja lá justamente para discutir Hoje às 18 horas Lá na OAB Olha como o senhor fotografa bem de vermelho Muito bom Eu estou parecendo um araraúno O senhor é um artista O araraúno é que é assim Que é tudo vermelho E o bico preto Eu tenho uma Eu tenho uma para contar para o senhor Eu tenho três Três gerros bonzinhos com a sogra Já viu isso? É mesmo? É Eles fizeram uma estátua para a sogra deles É mesmo? E colocaram na entrada da fazenda É mesmo? Que nem eu Eu sou muito bonzinho com as minhas sogras E diz que a estátua ficou linda O duro mesmo da estátua O difícil da estátua Foi fazer a véia engolir Três sacos de cimento Mas tudo O duro foi fazer lá Engolir os três sacos de cimento Mas está lá Diz que é linda Essa mandaram para o senhor Mandaram para o senhor E mandaram uma outra para o senhor Aplicar lá na sua pousada Tem velhinho lá? Velhinho? Tem Tem velhinho? Tem velhinho Então deixa de dar viagra para velhinho E começa a dar chá de ficos Conhece ficos? Eu conheço Aquela árvore de ficos Aquela árvore que é inútil Só serve fazer chuzeira Juntar para a turana E ainda arrebenta calçada Ah sim Mas se ela ergue calçada Asfalto Ela ergue qualquer coisa É Não, mas Você sabe por que usa o viagra lá? É É para ele menos parar de mijar nos pés Então vamos lá Seu Grilo O que tem aí de novidade? Conta aí Olha só Agora a bandidagem fica 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 tremendo lá O senhor conta tudo Conta Deu jeito de mostrar Quando for obesa Como por exemplo Uns ladrões incompetentes Do Rochinóis Mas tem ladrão competente? Tem Tem? Claro que tem Tem sim Você vai falar dos incompetentes É lógico Os competentes que fiquem quietinhos É lógico Porque o competente dificilmente cai Então Eu não vou nem dizer aonde que estão os competentes Porque senão Você vai ter outro processo Ai, ai, ai Então não fala Mas os incompetentes Eles organizaram Um assalto a um velho Lá da região do Rochinóis Um homem de 76 anos Vamos levar os carros do velho Entendeu? Resolveram roubar Aí de quebra Falei Não, vamos levar só o carro Vamos levar algumas coisas também O cara que ficou de guardar os carros Para depois mandar Claro Para Bolívia Porque agora tem que ser carro roubado Para levar para Bolívia Entendeu? Não entra mais no Paraguai? Mas agora Não, estão levando para Bolívia Entra até um quilômetro Por dentro do Paraguai Ah, mas lá no Paraguai Não está até um quilômetro Lá já atravessou o Paraguai Resolveram levar os carros do velho Só que o velho deu um jeito De que apareceu polícia na história Resolveram fugir Mas tão incompetente e ruim de volante Que jogaram os carros do velho Dentro de um buraco De um buraco Não sabiam dirigir Não sabiam O que eles não sabiam Que a rua acabava E quando acabava o barbeiro Aí como caíram no buraco Acharam que tinha escapado Não resolveu Ainda por cima Eles sabem com a língua solta Entendeu? Levaram até o cara Que já estava dividindo O butinho que trouxe aqui Azul Ah, é? É, e já estava separando O carro que ele ia separar Não, esse carro aqui Eu vou ter que cuidar dele Se não vai valer menos Menos Vai chegar valendo menos Então A Catarina Pires Lopes Adora o grilo O grilo é muito animado É claro O grilo só faz isso daqui Cinco minutos Ele tem que estar sempre animado A Gisele Reis Esse grilo tem uma cara debochada Adoro ele Obrigado Obrigado Eu acho que é fake É fake A Marli Lopes Silva Muito bom dia Muito bom o seu programa Feliz final de semana Obrigado, querida O Cícero do Pro Sol Dando o seu bom dia A Maria José dos Santos E grilo Você sempre feliz Bom dia Tem até coraçãozinho Os coraçãozinhos são pra mim E as curtidas É do senhor Tá tudo bem Tá bom? Aí ó Coraçãozinho pro B Coraçãozinho pro B Coraçãozinho pro B Uma pro grilo Eu adoro tanta curtida Que até pimenta curtida eu gosto Tá bom Outra policial Olha só Fizeram uma caça Até o movimento A Aparação Laburu Por sinal amigo meu Laburu Quando fez aquela rodoviária Pois é Luiz Laburu Luiz Laburu Um cara assim que pensava longe Fez aquela rodoviária Fez um acordo muito bom Que eu prefiro Mas não interessa Sei que foram fazer lá A polícia Foi fazer um limpa lá no Laburu E precisava mesmo Descobriu lá um tipo de traficante Que eu não conhecia Ué Mas como o senhor conhece tudo Não conhece Bom Não é que conhece O traficante Mas é o tipo de tráfico Que ele faz Pois é Porque ele inventou uma nova Não Porque tráfico de Cocaína, zuco, escambalho Tinha lá Tinha Tanto é que arrastaram oito Tinha tráfico até de tatu Calinha Não Tatu bola Aí acharam o traficante De remédio Eu falei Não, pera aí Traficante de remédio O que ele traficava? Sal de fruta Eno Eu tenho aqui Falsificado É do Paraguai Não Você sabe o que é isso Porque ali você sabe Que prostituição Que tem por ali por perto Então qualquer Qualquer problema assim De erro do trabalho Acidente de trabalho Pode-se dizer Tinha traficante de citotec Por lá Para resolver os acidentes De trabalho Da profissão Não acredito Jura? Jura agora Isso da cadeia Pois é Mas ser traficante de citotec É a primeira vez que eu vejo No máximo É contrabandista O que você faz? Sou traficante Mas traficante do que? De citotec É Eu hein O que mais? Dede Paula Esse negócio Que roubar carro no Brasil Para levar lá Para Bolívia Está de tal forma Banalizado De tal forma Que a PRF Está pegando até carro De locador Que estão roubando O cara aluga o carro Para ir lá levar Para Bolívia Para entrar na Bolívia E o que é pior Baixou até o preço Que era milhão Agora o cara está vindo Por quinhentão Para levar o carro Metade do preço Metade do preço Devem estar anunciando lá Black Friday De roubados Só pode Black Friday É Friday É Friday É Friday Black Friday De roubados É Que é de sexta-feira Até sexta-feira Preço especial De quinhentos Por mil reais Por mil Aceita cartão Cheque predatado Esse é o que ganha O cara que leva Então Esse ganhava mil Agora já baixou Para quem Então Mas agora Agora tem anúncio Deve ter anúncio Aceita Paga com cartão Cheque roubado Bolivianos Qual é um boliviano? Um boliviano Hoje não tenho ideia É bolivar ou é boliviano? É bolivar É um peso É um peso É um peso É bolivar É Tá bom O que mais? Mas olha Eu realmente Fiquei impressionado De quantos carros Que estão sendo levados Até ainda Antes de ser roubado A PF já está pegando Tem cara levando De cegonha Põe aí É roubado Mete aí em cima Da cegonha Vai todo mundo Agora para a Bolívia De três carros De três carros De locadora Dois Os caras estavam levando Para dar o golpe Aí é de lascar Dar o golpe na seguradora Dar o golpe na seguradora Sofre Eles judiam da gente Mas do outro lado Eles sofrem A sorte das locadoras É que a PRF tem um pessoal Que sabe perguntar De um jeito E o cara fica desconcertado Ah, eu vou na casa De pipia De pipia E ele fala Não, da minha tia Ele fala Então não é corombaia Liga para a NASA Manda vir aqui Em Campo Grande Para analisar o grilo Porque o grilo Conseguiu detectar A diferença entre Quem é corumbaense E quem é ladarense E ele vai contar agora Nossa Como é que é isso daí? Quem é corumbaense Fala Dois E quem é ladarense Fala trecho É sutil a diferença Dá para perceber na hora Não sei porque é confusão Ontem, por exemplo Encontrei dois corumbaenses Primeiro a gente estava discutindo Que se era corumbaense Ou ladarense Aí eu descobri Por que que existe Muito mais corumbaense Que ladarense Porque não havia cartório Em Ladaren Para saber Em Corumbá Acho que eu registrava Em outro lugar É, depois Registrava em Corumbá É igual É igual quem nasce em Nioá Que registra lá E aqui não Pois é, não é? Então, aí De imposto Anastácio Antes você nasceu Anastácio Mas essa cidade Não tem gente Entendeu? Aí depois Que fizeram cartório De registro Em Ladarense Aí sim Aí passou a existir Ladarense Entendeu? O cara sabia Por causa do bairro Onde morava Esse bairro é Ladário Tá bom Não, e estavam discutindo Acabou o programa Acabou o programa Não Tem mais uma coisa Que a gente estava discutindo Que é importante Tem que ser Que Ladarense Que Ladarense Até hoje é de menino É de menino Não é da merda Eu já sabia Que ia da merda E acabou dando Você sabe que ontem Eu fui tomar um lanche Com a minha Minha netinha Minha filha A Carol Só a Marina É difícil imaginar Que seja tua filha Que é linda Muito obrigado Muito obrigado Pode tirar o olho Porque o pai Toda donzela Tem um pai Que é uma fera Não, por isso que eu elogio Só até o pescoço Elogio o cabelo Que é lindo Os olhos Que é lindo Só até o pescoço Do pescoço pra baixo Ah, não entendi Vai dar merda Esse comentário aqui Ô Grilo A Marina Falou assim Mamãe Olha o vovô Do telefone Que é raciço De nós Não é da televisão É do telefone Não Esse negócio De criança Ser espontâneo É demais Esses dias Esses dias não Já faz tempo Vi uma avó Convencendo a netinha A comer cenoura Come minha filhinha Come Porque você vai ter Vista Boa Você não vai precisar Entendeu Vai ter a vista boa Pro resto da vida Ela virou assim Você come cenoura Vovó Você comia também Como sempre comia Então por que a senhora Usa óculos Grilo Grilo Então já sabe Já de ficos Pra aquele teu pessoal Não Esse é o problema O Viagra lá Não, não, não Não quero saber Não, mas os velhos Estão pedindo o Viagra Assim cortado O Procon falou Que ele podia Comprar o tanto de remédio Que ele precisasse Um ou dois Comprar o mesmo E ele quer Pra menos da metade Aí o farmacê Falou Não vai servir Pra nada Só um pedacinho Eu não quero Apenas que ele Para de mirajar No meu pé Isso daí me lembra Sabe o que Meu tio Pedro Um dia nós estávamos Vindo lá Do campo de aviação Em Marília Ele parou E E Foi fazer Foi dar um mijão Foi dar um mijão Aí ele saiu de lá E falou assim Ei Sobrinho Que delícia A gente Pelo menos urinar Naquilo que é da gente Eu falei Tio o senhor comprou Essa chaca Eu falei Não pô Não ando no meu Butinão Tchau Grilo Tem um recadinho Aqui Não posso deixar Dizer isso aqui Tem um recadinho Pro Grilo Aqui Tem um recadinho Pra você aqui Grilo Já é mesmo Vou ler aqui B de Paula Fala pro Grilo Passear lá em Curumbá Aqui é o Jailson Do bairro Bom Jardim A turma Tá esperando ele lá Na entrada Vai fazer você Me espera com peixe E muito chope Vão fazer você Comer um saco De cimento E muito chope Acabou o programa Pô Vambora Amanhã tem festa Na comunidade Tia Eva Vem me pedir Pra comunicar aqui Convidar todo mundo Que amanhã vai acontecer Lá das 15 às 19 horas O segundo seminário Orgulho Crespo Então são as mulatas De cabelo crespo São as negras De cabelo crespo E também algumas branquias Que tem cabelo pesco E lógico Que tem um pezinho Também lá na senzada Exato Mas todo mundo tem Todo mundo tem Um pezinho na senzada Eu quero mandar um abraço Então lá pra Márcia Mega Mandar um abraço Pro Bolinho Seu Michel Aquela turma toda Pessoal Tamanho Abraço Obrigado Grilo Rosaldo Inácio Bom dia B Informação Ah já dei informação O Sérgio tá bem O Sérgio tá fazendo Fisioterapia lá em São Paulo Se são do ProSol E o Rosalvo Inácio Aqui ó Só bolinha subindo Só os coraçãozinhos São pra mim E as bolinhas azul Pro Grilo Aí ó Coraçãozinho Coraçãozinho Coração Uma bolinha Tchau pra vocês Segunda Olha Não percam a boca do povo De domingo Quem perder Vai ficar cheando por aí Tá mais preta que essa mesa A capa preta Beijo pra todo mundo Tchau A Difusora Pantanal apresentou Programa Boca do Povo De volta à segunda Às sete da manhã Difusora A Difusora A Difusora Eu acho que você